Bom dia, bem vindos à cozinha da tia Elisa, não se esqueçam de escrever no canal, mandar muitos likes e ativar o sininho. Hoje vou apresentar almôndegas, tenho aqui carne que mandem de picar, pode ser a carne que quiserem. Agora vou-lhe pôr dois dentes de alho, todos picadinhos, um ovo e duas colheres de farinha, que é para fazer a ligação. Agora vou amassar tudo muito bem. Vamos pôr agora salsa picada. Música 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 Agora um bocadinho de sal. Música Música Pronto está a ligação feita, tenho uma cebola picada e azeite. Música 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 uma sopa de colorau, pronto e agora isto vai ficar assim, depois vejo o tempero, agora isto fica assim lentamente, agora vou fazer as almôndegas, agora untei as mãos com óleo e estou a fazer as almôndegas, pronto, fazê-las todas mais ao menos do mesmo tamanho e agora vou fazer as almôndegas, pronto, fazê-las, pronto, fazê-las, pronto, fazê-las, pronto, pronto, as almôndegas estão prontas, agora vou fritar-las e aí 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 É mais por causa dos miúdos porque não gostam de sentir o tomate, porque se fosse para nós não pensava. Agora vou picar aqui, agora aqui vou pôr a massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.